A ação dos snipers, como são conhecidos os atiradores de elite, foi elogiada pelo governador do Rio de Janeiro. Esses profissionais passam por um treinamento rígido e têm autonomia para decidir o momento ideal de disparar. Uma mira certeira. E a indicação de que o alvo havia sido atingido. Foi dentro do padrão, obedecido todos os protocolos necessários, com os cuidados, pelo menos até o momento em que ele recebeu os disparos. Eram pelo menos três snipers em posições estratégicas perto do ônibus. Um dos atiradores permaneceu deitado sobre um carro do corpo de bombeiros e chegou a usar uma camuflagem. O corpo foi coberto com um pano vermelho. Segundo a polícia, o diálogo com o sequestrador estava difícil. E nos minutos finais, ele já não falava mais com o negociador. O William Augusto da Silva foi baleado em uma das vezes que saiu do ônibus. Tiros disparados, os necessários para ele parar o movimento dele. Porque o movimento dele de ligar o isqueiro ou acionar, por exemplo, a marma de choque que ele estava também na sua posse, poderia deflagrar um incêndio naquele ônibus. Sniper é um policial que tem um perfil psicológico específico, é altamente especializado e tem um treinamento permanente. Quando as negociações são encerradas e a ordem para atirar é dada, é ele quem decide o melhor momento para agir. A oportunidade do time do disparo é a oportunidade que o atirador verifica melhor posicionamento, que diminui o máximo o dano colateral. É um profissional que tem características físicas, psicológicas e morais necessárias para atuar numa situação como essa, porque na realidade ele é um tomador de vidas e vai ser empregado como o último nível de força numa situação como essa.